Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais, seja bem-vindo aí a mais um vídeo a pedido de muita gente aí Ô ED, eu quero um violão, um violão à rocha, mas com outra pegada, com um pouco de pop que a gente utiliza muito nas músicas, etc e tal Então a pedido do pessoal, é claro, ED Tutoriais, né, produziu esse violão aí Vamos lá pra tela e coloca seu fone de ouvido pra acompanhar aí as novidades, certo? Temos aqui essa maravilha, o nome dele é Taleco Eu dei esse nome por carinho mesmo, pra realmente ficar um nome carinhoso aí pro Tales Guimarães, né Que é claro que foi ele que gravou E vamos nessa Temos aqui, ó, adicionar a biblioteca? Sim Então pronto, clica aqui na abazinha Instruments Vai aparecer todos os nossos violões aqui, ó Tudo que a biblioteca tem, na verdade Pop 1, Pop 2, a rocha 1, 2, finalização 1, 2 E os efeitos de violão que não pode faltar pra você simular bem, né, um violeiro ali, né, o violinista, né Aqui no Moods, nós temos aqui, eu criei um Moods pra já pegar o estéreo e ficar mais pronto ainda do que já é Vocês vão entender daqui a pouco Mas vamos lá, vamos abrir aqui um por um, tá Abrindo ele, já temos aqui uma informação interessante pra você não se perder aí quando for produzir, né, meu preto Ó, Pop 1, né, você vai falar, opa, beleza Isso aqui já é o Pop 1 Se eu colocar a outra aqui, eu já vou saber quem é quem Isso é muito bom pra você ser bem direcionado Então nós temos aqui, ó É... No verde, os acordes maiores E no amarelinho, os acordes menores Tudo que há de teclas roxas aqui Né, um açaizinho aqui Não, são teclas mortas Não sai som nenhum Beleza? Sabendo disso, vamos escutar um pouquinho do Pop, né Esses violões aqui, todos esses Eles são gravados ali No meio, gente Realmente no centro Pra você poder trabalhar isso depois Cuidado, você colocar onde ele quiser Aí na região R ou L Fica à vontade A intenção nossa é essa É pra te dar liberdade pra você utilizar o seu instrumento Tá, então vamos lá Com uma tecla Clicou Essas são as maiores De Dó, de Dó a Si São maiores, tá São as maiores aqui Aí as menores estão aqui, ó De Dó a Si Entendeu? Essa é a batida Interessantíssima Mas eu vou colocar aqui um pouco mais rápido É porque meu projeto ali, ele tá em 85 Vou colocar ele aqui um pouquinho mais rápido Maior E menor, né Seguindo aqui em frente Clicando pra frente aqui Nós vamos pro 2, ó Você pode clicar aqui Ou você pode fechar ele E abrir aqui, ó Pop 2 Tá? Aí tá aqui, ó Pop 2 Pra você não se perder Da mesma forma Roxo, teclas mortas Verdinho, maiores Amarelinho aqui Menores Tá? Já com outra pegada, né Ó Maiores de Dó A Si E menores De Dó A Si ali no amarelo Cara Não tem erro Maravilhoso mesmo Vamos Clicando pra frente Nós já vamos lá pro Arrocha Que mudou de cor E ficou aqui, ó Arrocha 1 Então não se perca, né Glória a Deus por isso Você pode misturar, né Mano Você pode pegar E fazer do jeito que você quiser Faz com amor Carinho Que vai ficar muito Mas muito bonitinho Aí o seu projeto Da mesma forma, gente Ó Roxinho Teclas mortas Sem som, né E esse amarelo Um pouco mais escuro Aqui, maiores E o amarelo Mais clarinho aqui Tá? Menores Baseado nisso aí Beleza Base aqui nas menores De Dó A Si São as maiores De Dó A Si Aqui São as menores Show Show, né Passando pro 2 aqui Nós temos o Arrocha 2 Lembrando que tá no centro Né Tá no centro Então Assim Fique tranquilo Se você Me assistiu até aqui Você tá gostando do vídeo, né Por favor Deixa seu like Dá aquela força pro Ed aí Porque realmente A equipe da Editoriais Ela vem com esse intuito aí De ajudar o pessoal mesmo A ganhar tempo Downloads gratuitos Tem mais de 600 downloads aí no canal E de nossa lógica www.editoriais.com.br Se inscreva no canal Se não é inscrito Porque isso realmente ajuda De verdade E mostra pro YouTube Que realmente o conteúdo aqui Da Editoriais É importante pro pessoal E vai mostrar pra mais gente Deixa o seu like Então vamos voltar Nós já temos Vamos fazer uma basezinha Só pra ver como é que fica Essa aqui é a base A 2, né Do Arrocha Que é mais sequinha Olha só Maior, né Aí vamos pra menor aqui Da mesma forma Amarelinho aqui Maior Amarelinho mais claro Menores E daqui a pouco Você vai entender Esse Arrocha O porquê que fez Dois Arrochas Né Dois Pop São as dobras Né Então isso é muito 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 interessante Tá Vamos passar pra frente Clicando aqui Clicando aqui Já mudou de cor E automaticamente Mudou o nome aqui Final 1 Que é a finalização 1 Né Que é em regiões diferentes Bateu Maior Aqui na segunda oitava Bateu Menor Né E aí vai todos os tons aqui Com a finalização Da mesma forma Dos outros instrumentos Dos outros violões Passou pra frente Finalização 2 Em região diferente Ó Tá vendo Maiores e menores Isso é perfeito E temos aqui Logo abaixo Os efeitos Né Olha o nome aqui Ó Efeitos Que efeitos Aqueles Aqueles negócios Aqueles arrastões Aqueles negócios Muito importantes Que é pra simular o violão No ritmo Ó Ó Agora Vamos fechar aqui Pra gente abrir Os multis Os multis É uma mistura Cara A gente misturou Pra realmente Trazer essa Esse sentido Né De você pegar Por exemplo Um pop aqui Ó Pronto Tá pronto Mas como assim Pronto Éder Olha só Eu vou tocar E você vai entender Deixa eu só Colocar aqui Uma velocidade Um pouquinho Mais ativa Eu quero Em teus olhos Meu coração Batei Amor Enfeitiçado Com o hogar De te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Eu quero Viver do teu lado Ponte de amor Uma chance Pra dizer Ah Não Você vai perder Um trem desse? Tá louco Então meu lindo Pop Montadinho Aí você vem aqui Dá dois cliques Nesse arrocha estéreo E show De bola Já tá no arrocha Estéreo Já com a dobra Tudo prontinho Tá vendo? Vendo não Tá ouvindo? Cara Eu vou fazer uma base Eu não aguento Eu tenho que fazer uma basezinha Era minha vida Na verdade Eu achava Que era a vida Mas eu não vivia Sempre no fundo do povo Rapaz Show 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 mesmo E aí é isso Gente E é isso Fique à vontade Se você Se você Se interessou Por esse instrumento É muito simples Adquirir É só você visitar A loja nossa Que é www.tetoriais.com.br Lá vai ter Esse e outros Vários Mais vários outros Instrumentos mesmo Tanto esse Que é pago Mas tem vários outros Também que é Free Então Visite nossa loja Não perca seu tempo Também vou deixar o link Desse instrumento Aqui na descrição Fique à vontade E espero de verdade Que você tenha gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com o pessoal Visite nosso Instagram Nosso Facebook E passe a acompanhar A gente daqui pra frente Porque tem muita coisa Que é interessantíssima Pra sua vida Sua vida de produtor Sua vida de cantor Sua vida de compositor Sua vida, cara De verdade Porque não é só instrumento Que a gente traz aqui, né? Beijo no coração Fique com Deus E Thales Show de bola, né meu preto? Show de bola Fui! Tchau 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 Tchau